Boku no Hero 249, talvez uma grande confirmação comece a tomar forma neste capítulo? Dabi seria Toya o irmão de Shoto ou Horikoshi quer que pensemos isso? Um capítulo pesado que mostra que algumas feridas ainda estão abertas na família Todoroki, mas começam a se cicatrizar. Quer saber mais sobre Toya, Dabi e a família Todoroki? Então se liga que eu vou falar nisso agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês? Então eu espero que todos estejam muito bem, Boku no Hero 249, que capítulo hein? Primeira aparição de Toya Todoroki e algumas tretas de família, casos de família acontecendo ali. Eu definitivamente não queria estar no lugar de Bakugou e Midoriya durante estas conversas, até porque eles sabem de todo o passado e o clima ficou um pouco pesado e tenso, mas, mas, tudo caminha para uma melhora aí, talvez uma cicatrização destas feridas. Antes de eu falar desse capítulo, aproveita para se inscrever, se ainda não se inscreveu, escritão mangaláctico, deixa o like, dê um confere no vídeo de história que eu já fiz de Overhaul. E bora lá falar de Boku no Hero 249! Bom, o capítulo começa com Endeavor dizendo que, ultimamente, ele sempre vem tendo o mesmo sonho. A sua família, sua esposa, seus filhos estão todos reunidos e felizes em volta de uma mesa de jantar, mas ele nunca está lá. É aquela bandeira de morte que eu não gosto de ver e Endeavor acaba surgindo aqui. Por que? Ele vem se tornando o melhor personagem da série neste momento do arco. Com seu desenvolvimento fantástico, seja como pai, seja como herói, é impossível não ver os seus quadros e pensar, algo vai dar errado com ele. Temos Deguba, Kogô e Shoto que estão hospedados neste momento com os subordinados do fogo na agência de Endeavor. E Burning chama os garotos pela manhã e acaba notando que todos os trajes deles estão totalmente surrados e acaba percebendo que eles não precisam de estímulo nenhum. Os garotos estão dando o seu melhor. Os três estão constantemente perseguindo o herói número um, mas Endeavor sempre chega mais rápido do que eles nas cenas de crime. Eles estão treinando para assimilar os seus poderes de forma totalmente automática, no piloto automático, permitindo abrir assim um leque de novas possibilidades para o uso de suas individualidades. A série então muda para Endeavor e os três garotos na casa dos Todoroki. Aqui as coisas ficam um pouco mais tensas. Fuyumi os recebe e lhes dá boas-vindas. Destaque para Deku analisando a comida e Bacu Gol puto com ele. Bem que eles poderiam colocar talvez o Midori em um crossover como um juiz em Shokugeki no Soma. Analisando a comida seria fantástico. Bom, Natsuro mais velho deixou estar com eles e acabam iniciando uma conversa que não acaba muito bem. Depois dizer que ele também cozinhava se revezando com o Fuyumi. Mas ele parou de fazer isso depois que a sua culinária não alcançou os padrões de uma certa pessoa. Bom, o clima ficou pesado, até um choque rolou ali entre o Natsu e o Endeavor. E a comida desceu quadrada para Deku e Baku Gol porque eles sabem da relação da família Todoroki. Natsu realmente não queria estar presente naquele jantar e acaba deixando o seu assento assim que termina de comer. Todos limpam a mesa juntos depois desta refeição. Mas quando Deku e Baku Gol não estão por perto, Fuyumi pergunta a Shoto como ele se sente em relação ao seu pai. E o Shoto diz que ele pensa naquela cicatriz dele como algo que o pai dele lhe deu. Ele sempre pensou desta forma. E pelo que aconteceu com a sua mãe, ele não pode perdoá-lo tão facilmente. Mas mesmo a sua mãe está tentando superar isso apesar de tudo o que aconteceu. E Shoto não sabe como pensar em relação ao seu pai neste momento. Deku e Baku Gol que escutavam as coisas meio que sem querer, acabam ouvindo. E Baku Gol abre a porta com raiva gritando que não deveriam discutir esses tipos de coisas com visitas em casa. E sai para lavar a louça, dizendo que o jantar até estava arruinado. Bom, o passado de Todoroki é tão pesado que faz até o Baku Gol lavar a louça. E é muito legal ver como o Midori, com suas análises, de tudo acaba percebendo que Shoto, na verdade, ainda está se preparando para perdoar o seu pai. O processo já começou. Eu odiaria estar no lugar de Baku Gol e Midori. Ficar sentado na frente de uma família que você conhece e gosta, mas que passa por problemas desta forma é terrível. Bom, o Endeavor acaba indo para o altar budista de Butsudan em sua casa, onde coloca um pouco de comida neste altar e junta as mãos em uma pequena oração. O Butsudan significa literalmente altar de Buda e é visto como um item essencial na vida de grande parte das famílias japonesas tradicionais. Porque é o centro da fé espiritual dentro da família, este pequeno santuário. Que aliás, se assemelha muito a um armário com portas e que geralmente são fechadas todas as noites, após a última oração. Dentro deste templo Butsudan encontra-se normalmente o Gohonzon, que é uma estátua ou fotografia com a imagem do Buda. Fotografias de antepassados e mesmo de entes queridos já mortos também são colocados dentro do Butsudan como uma forma de memorial. E nesta foto que o Endeavor está olhando, podemos ver pela primeira vez ele, o tão aguardado rosto do misterioso Toya Todoroki. Vamos lá galera, esta cena final levanta o hype a mais de 8 mil. Você certamente deve conhecer a teoria de que Dabi seria Toya Todoroki. Com esta foto podemos ter semelhanças incríveis aí, como o formato do cabelo, uma aproximação dos olhos. Talvez uma das diferenças que eu notei, talvez é que Toya tinha cabelos mais claros, enquanto Dabi tem cabelos negros. Aliás, no anime Toya foi representado com cabelos ruivos, mas isto pode ter sido mudado com o passar dos anos e utilizando talvez os seus poderes. Outro personagem que pode acabar caindo em Toya também seria o Geten, o Iceman, que é o membro do exército de libertação. Não sabemos ainda a cor do seu cabelo, pode ser branco, mas ele controlar esse poder de gelo tem uma ligação bem estranha com o lado da família Todoroki. Talvez um parente próximo ou quem sabe o próprio Toya. Apesar que Toya nunca demonstrou poderes de gelo. Bom, eu me pergunto o quanto achou, será que ele interagiu com seus irmãos quando era criança, especialmente com Toya? Já que ele nem parece se lembrar muito do seu irmão, apesar de ser o seu irmão mais velho. O altar tem uma foto de Toya como criança, significando que talvez, provavelmente, ele morreu nesta idade. O Shoto poderia talvez facilmente ser um bebê nesta época, porque Fuyumi, que é a segunda mais velha, tem 23 anos. Então poderia facilmente haver um intervalo de 10 anos de idade entre Shoto e Toya. E é interessante ver que a narrativa realmente está tentando fazer você se sentir mal por um personagem anteriormente horrível, como o Endeavor. Mas está demonstrando também que o personagem está disposto a colocar esforços para tentar fazer as pazes e consertar as coisas. Cabe ao Endeavor mostrar que ele mudou, mas também depende daqueles que ele machucou ao longo desse caminho permitir que ele assim o faça. E o painel com o Endeavor mencionando estar ausente à mesa com sua família, mostra que até ele mesmo sabe que pelo que ele fez, sua família parece melhor sem ele nesse momento. Bom, o Toya e os seus irmãos Fuyumi e Natsu foram considerados falhas pelo seu pai e foram criados basicamente separados de Shoto. Toya aparentemente tem complicações adicionais ainda não reveladas com a sua família. Embora a maioria dos detalhes seja desconhecido, a individualidade de Toya aparentemente permitia que ele produzisse fogo. E foi afirmado que embora esse poder de fogo dele seja maior que o de seu pai, ele herdou a fraca constituição de Rei Todoroki. Que portanto, aparentemente foi incapaz de usar todo o poder, todo o seu potencial. E é por isso que o Endeavor o considerou um fracasso. Bom, o que eu acredito que pode ter acontecido com Toya galera é o seguinte. Talvez ele tentou utilizar o Flash Fire, o poder mais forte de Endeavor. Mas como ele não tem o elemento de gelo, como o Shoto, o tiro saiu pela culata e o queimou muito. Ele herdou a fraca constituição de Rei, que podemos talvez interpretar como uma fraqueza ao calor. E se ele manifestava uma chama mais forte que a do próprio Endeavor, então essa é uma das piores combinações que você pode obter. Curiosamente o apelido Dedabi significa cremação. O que tem boas implicâncias com o fim que talvez tenha alcançado Toya. Aliás, o primeiro nome de Toya também contém um kanji para flecha. E flecha em seu nome é possivelmente uma grande referência ao seu desaparecimento da história. Já que flechas são projetadas e enviadas sem intenção de retorno. Então galera, eu acho que tem grandes chances de ter acontecido isso. Toya utilizou seus poderes de chamas que pareciam ser superiores que a do próprio Endeavor. Mas uma constituição mais fraca em relação a este elemento acabou queimando muito ele. A família talvez pense que ele está morto, mas pode ser que ele tenha se transformado no grande vilão Dabi. E fica até claro talvez por conta dessas chamas azuis que Dabi controla, que são chamas bem poderosas. Mas é isso, foi um capítulo interessante, pesado. A construção da família Todoroki incrível. Eu acho que vem flashbacks a partir desse ponto. E seria muito legal ver qual desfecho de Toya. O que você acha? Acha que realmente foi confirmado agora que Dabi seria Toya ou Getty pode ter alguma implicação, alguma semelhança também? Apesar que ele controla o gelo, não teria nada a ver com os poderes já ditos que Toya controla. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu estou quase acreditando que sim, que é Dabi que está ali e vai confirmar aquela teoria muito antiga da fandom. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, manda o like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui!